Olá pessoal, nesse vídeo eu vou indicar pra vocês 5 bons animes para adultos, ou mais precisamente dentro da demografia seinen, que é uma demografia criada no Japão para jovens adultos. Geralmente as obras desse gênero tem adultos como protagonistas, porque obviamente é mais fácil um adulto se identificar com um adulto na obra, e elas normalmente são mais sérias. Não quer dizer que não tem nenhuma piada, mas em comparação a shounens, a pegada deles é um pouco mais séria. E dito isso, vamos à lista número 5, bacano! Esse aqui é mais interessante se eu não revelar grande coisa, não que a sinopse ajude tanto, porque ela fala principalmente de um trem, que tá ocorrendo assassinatos misteriosos em um trem, ninguém sabe o que é, pode ser um serial killer, pode ser uma assombração, e é basicamente isso que a sinopse fala. Só que tem muito mais na história, a gente vai acompanhando várias histórias diferentes, e a cronologia delas tá toda embaralhada ali, até que se mistura no final. Essa é a parte mais interessante da história, ela te faz pensar, você tem que pensar, pra tentar entender mais ou menos o que tá acontecendo ali, porque tão te jogando de um lado pro outro em histórias diferentes. Então é uma história que no final, quando tudo se junta lá, dá aquela situação, putz, que negócio legal que eu assisti. Foi a sensação que deu em mim, pelo menos, então não procurem spoilers dessa obra, só peguem isso que eu falei aqui, e vão assistir ela. Obviamente, quem gosta de suspense com ação, é a melhor mistura que eu poderia colocar aqui, tem um pouco de romance também, pra quem curte isso. Inclusive, tem 4 ou 3 OVAs depois, que finalizam o romance entre dois personagens que ficaram em aberto, pra quem fica meio feliz com o caso deles. Mas, de resto, é uma história relativamente fechada, tem continuação? Tem, mas aquele caso ali foi fechado. A relação dos personagens também ficou bem encaminhada, eu diria. Então, pra quem quer uma boa história de suspense com ação, bem animada, a animação desse anime é muito boa. E sim, tem um pouquinho de alívio cômico, graças a um casal que é completamente insano. E falando nisso, tem alguns exageros na obra, então vocês vão ter que relevar uma coisa ou outra. E a trilha sonora é em jazz, o que eu não sou muito fã, vale dizer, mas eu relevei essa parte. De resto, é um anime muito bem dirigido, as lutas são muito boas também. E se você gostar de jazz, você vai adorar a trilha sonora. A opening e a indie também são bem legais, eu gostei bastante delas. Número 4, Darker Than Black. Esse aqui se passa em um mundo, onde graças a um evento, vários humanos adquiriram superpoderes. Podem entender como um pseudo X-Men, só que tem uma parte mais interessante em comparação com X-Men. Cada vez que eles usam os poderes deles, eles têm um pagamento. São os chamados contratantes, inclusive por causa disso, eles têm que fazer alguma coisa. E tá atrelado ao psicológico deles. E pode ser um negócio bem idiota, como por exemplo, ter que beber uma cerveja depois que usa o seu poder. Ou juntar umas pedrinhas. Até um negócio bem mais radical, como quebrar os seus dedos, cada vez que você faz isso. Ou algo pior ainda, tem uns pagamentos completamente insanos nessa obra. A gente acompanha um contratante fazendo missões, uma organização com alguns aliados dele. E enfrentando outros contratantes no processo. Ao longo do tempo, vai revelando mais sobre a história. É legal que não é aquele tipo de anime que vai revelando tudo pra você de uma vez. Não. Ele vai revelando devagar. Você vai ficar muito confuso com algumas coisas. E isso é normal. Aguarda que a obra vai te explicando as coisas de forma natural. Os primeiros 12 episódios dele, a cada dois episódios é um caso diferente. Mas são casos que têm continuidade, por assim dizer. E vão desenvolvendo cada um dos personagens. Uma que eu gosto muito é a garota, que é a parceira daquele cara. Ela é desenvolvida lá pelo episódio 5 ou 6. O protagonista é meio apático. Algumas pessoas não gostaram disso. Mas faz parte. É um protagonista meio diferentão. E a história pra valer, aquele plot maior, só vem na segunda metade. Onde aparecem novos personagens e tal. Começa a revelar mais sobre o passado e alguns twists quanto ao protagonista. Então, quem quiser uma trama mais longa, aguarda a segunda metade. E tem um final relativamente fechado, depois desses 20 e poucos episódios. Que, infelizmente, o filho da mãe do diretor não quis deixar fechados. E ele fez uma continuação. Que, por favor, ignore. Não existe Darker Than Black 2. Aquela porcaria tem que ser esquecida. Apagada. Queimada. É muito, muito ruim. E se bem que você... Ah, a história não é tão ruim assim. Vai terminar em aberto. Já tô te dando esse spoiler. Vai terminar totalmente em aberto lá. Você vai ficar... Como termina assim? Exatamente. Essa é a sua cara no final daquele negócio. Não assista a segunda temporada de Darker Than Black. É uma dica de amigo. Tô tentando te ajudar. Mas a primeira temporada é muito boa. Vale a pena assistir. Pra quem curte animação de luta. Vai adorar. Tem muita animação de qualidade nesse anime. É do Estúdio Bons. Que é geralmente um estúdio que anima bem as suas obras. Mas é aquele anime que você tem que dar tempo a ele. Não vai começar a toa. Mas tem uns casos no começo. Mas são aqueles casos meio episódicos. E você espera um pouco até o episódio 6 ou 7. Mais ou menos. Pra começar a ser a face-off personagens. Porque sim. A história como um todo é boa. Mas infelizmente. Criaram uma segunda temporada pra estragar. Que você. Felizmente. Pode ignorar. É o meu conselho sincero. Ignore. Número 3. Death Parade. Outro anime. Caramba. Eu só tô indicando animes. Que não é ideal. Falta da sinopse aqui. Impressionante. Esse aqui. É basicamente. Pessoas que vão parar em um bar. Sem memória do passado. Pelo menos por enquanto. E aí. São obrigados a jogar um jogo. E durante esse jogo. Começam a acontecer algumas coisas. Bastante inesperada. Por elas. Se você for ler a sinopse. Vai ter bem mais informações. Alguns spoilers até. Mas. Eu diria que o primeiro episódio. Funciona melhor. Se você não souber de nada disso. Tudo vai ser uma surpresa. Então. Não procure nada. Fora o que eu falei aqui. Você vai se divertir mais com a obra. Vai se surpreender mais com ela. Dessa forma. E ela é basicamente. Vários casos episódicos. Que tem uma trama ligando por trás. Tem uma personagem. Uma história. Uma personagem específica. Que vai ligando. Todas aquelas histórias. Eu diria. Mas as histórias isoladamente. Algumas duram dois episódios. Algumas só. São muito boas. Eu acho aí pelo menos. É muito criativo o modo que é colocado. E é aquele suspense mais tenso. Tem atenção o tempo inteiro ali. Quer dizer. Tirando alguns episódios. Teve um episódio específico. Foi muito engraçado. A obra também não tem nada a ver. Com a proposta da obra em si. É muito. Essa parte é irônica até. E tem um caso que eles apresentam lá. Que é de um cara mais velho. E um garoto. Que é no caso um policial mais velho. E um garoto. Que é sensacional o caso. O twist do final daquele caso. O final não. Do meio. Do primeiro episódio. Já termina no twist. Que você putz grila. Como termina aquele caso deles. Cara. Que situação tensa. É fantástico. Eu achei pelo menos. E bom. A história como um todo. É legal também. Finaliza bem. O arco de uma personagem. O arco do protagonista. Da história. Aquela história fechada. De dois episódios. Pra quem quer um bom suspense intenso. Pra valer. Que tem algumas surpresas no meio. Com certeza. Vale a pena dar uma olhada nesse. A direção é muito boa. A animação. É muito acima da média. É um excelente trabalho. Pelo sujo Madhouse. Mas o maior mérito. Fica pro diretor. É a história original. Também é dele. Esse anime. É um anime original. Não é baseado em nada. Eu com certeza. Recomendo esse. Pra quem quer uma obra bem tensa. Focada no pessoal mais velho. Número dois. Fate Zero. Esse aqui começa. Como quase todo Fate. Tem vários magos. Invocando os servos. Que vão lutar até a morte. Os servos e os magos. E o servo e o mago. Que restarem no final dessa luta. Vão ter direito ao Santo Graal. Que vai realizar um desejo deles. Quase todo Fate. Começa dessa forma. Mas esse é mais Dark. Em comparação aos outros. Tem lutas excelentes nele. É pelo estúdio Photobl. E tem combates. Muito bem coreografados. E vale avisar. Tem uns negócios. Bem pesados. No meio da história. Então num dia que eu não avisei. É uma história que eu recomendaria. Pro pessoal um pouco mais velho. O que ironicamente. Vai deixar o pessoal mais novo. Mais curioso ainda. Pra assistir. Mas pelo menos eu avisei. Não volta que depois. Que ele me xingar e tal. Eu avisei que tem coisa pesada no meio. Por mais que eles tentem censurar. Algumas partes em comparação original. Que sim. Com as inscrições. Fica ainda mais pesado. Porque tem cenas. Que você não vai entender direito. O que aconteceu ali. E as vezes acontecem. Os negócios bem pesadões. Além de focar primariamente. Em adultos. Que estão dispostos. A fazer qualquer coisa. Pra ganhar. Tem trapaça. Tem o protagonista mesmo. Não é aquele cara certinho. E tudo mais. Quem espera isso dele. Vai ficar bem decepcionado. Ou revoltado com ele. Ele não é aquele herói altruísta. Tem traíras. Tem pessoal mais honesto. Tem de tudo nessa obra. Eu diria. É um negócio. Acontece bastante coisa. Inesperada nela. Uma das coisas mais legais. É uma mistura de suspense. Que você fica naquela tensão. O negócio todo. É um suspense com ação. É como eu colocaria. Tem romance. Tem um pouquinho. Quem quer focar muito nisso. Vai ficar meio decepcionado. Não eu foco. Mas quem quer combates. E um negócio mais tenso. Provavelmente vai gostar. Tirando uma batalha no final. Aquilo lá ficou meio anticlimático. É como eu colocaria. Tem uma luta grandiosa no final. Mas tem uma outra luta. Que você queria ver também. Que não acontece. Infelizmente. Mas fora isso. É um excelente anime. Uma excelente história. É muito bem escrita. É mais dark. Pra quem quer um negócio mais pesado. Tem uma excelente trilha sonora. Vale destacar ela. Presta atenção na trilha sonora. É fantástico. Dá vontade de baixar depois. E a animação. Como eu já falei. É muito boa. Então quem liga pra esse aspecto. Não vai se decepcionar. E o número 1. Stainsgate. Outro suspense. Eu nem tinha reparado nisso. Mas essa lista é só de suspense. Alguns suspenses com ação. E esse no caso. É um suspense científico. Que tem movimento. No enredo. Mas não necessariamente. É focado em ação. Na verdade. A primeira metade dele. É bem parada. É na segunda metade. Que a coisa pega. E sim. Vai te deixar com a sensação. Que você assistiu. Um negócio muito bom. Mas tem que passar da metade do anime. A primeira metade sim. É mais parada. Tá construindo a história. Na história. Um cientista descobre. Sem querer. Uma forma de enviar mensagens pro passado. E começa a fazer vários testes. Até que a coisa dá muito errado. Além disso. Ele também descobre. Uma conspiração. De uma grande empresa. Usando viagem no tempo. A primeira metade. Foca mais no suspense. Pôndando algumas coisas erradas. Aqui e ali. E você fica. Putz. O que que tá acontecendo. Na verdade. A obra já começa. Com uma situação bem esquisita. Muita gente fica meio. Ah não tem que lidar em nada. E tal. Esse anime horrível. Não explica nada. Calma. As pessoas tem essa mania. De que a obra tem que se explicar completamente. No primeiro episódio. Fica muito chato isso. Porque vira um monólogo gigantesco. A obra vai se explicando. Ao longo da trama. Até o final. Vai tá tudo explicadinho. Todas as cenas e tal. E a obra se explica bem até. Quando precisa explicar. Uma teoria de viagem no tempo. Coisa parecida. Ele vai e explica lá pra você. Então quem considera essa uma obra muito complicada. Olha. Presta mais atenção nos diálogos. Só não pode ficar. Ah tá com o celular na mão. Ela tá a olhar. E de repente eu olho pro negócio. Ah e não dá né. É um anime cheio de negócio científico. E tal. Teorias. E aí você não tá lendo as legendas. Aí não tem como. Então se você prestar atenção no anime. Eu não acho um anime complicado. Ele te explica as coisas direitinho. A partir do episódio 12. Mais ou menos. Você não consegue mais parar de assistir. Você fica desesperado maratonando o resto todo. Porque é muita tensão. E muita coisa dando errado ali. E o protagonista desesperado. Tentando resolver a situação. É muito bacana. Tem uns twists também. Muito bons. E pra quem quer romance. Ele vem na segunda metade. E quem quiser aquele fanservice. Que tá mostrando o futuro dos personagens. Blá blá blá. Vai assistir ao OVA. Que é considerado o episódio 25. Ela mostra exatamente isso. Que a maioria das pessoas quer ver. Pra quem quer um bom anime de viagem no tempo. Esse eu considero o melhor. Que eu assisti até hoje. E é isso. Eu espero que tenham gostado da lista. Sim, eu posso fazer mais listas. Se vocês gostaram. Dêem um like. Se inscrevam no canal. Que sim, eu posso fazer mais listas dessa futuramente. Tem vários aninhos focados em adultos. Que eu considero muito bons. E com esse filme é mais sério e tal. Não necessariamente são todos de ação. Alguns são de romance e tal. Outros de Life of Life. Mas são obras muito boas. E é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Dêem um like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.